Fala pessoal, espero que esteja tudo bem com vocês e nesse vídeo estarem mostrando como você desativar a opção de estar começando vídeos lá dentro do Facebook assim que você abrir lá a sua página ou então até mesmo o seu perfil com som então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e deixa aquele seu like para estar contribuindo com a família Jotecphone bom, vou estar vendo o Facebook aqui no meu dispositivo, logo em seguida vou estar apertando os três pontinhos ou então essas três barrinhas aqui do lado direito superior venho até a opção de configurações e privacidade, aperto em configurações e aqui vou vir até onde tem a opção de mídia, aperto em cima e aqui vou procurar pela opção que vai ter começar vídeos com som, já encontrei, vai estar quase nas últimas e como vocês observam, está em azul aqui, passando para o lado direito e vou apertar aqui do lado esquerdo para estar desativando essa opção e a partir desse momento já foi desligada essa configuração, sem dificuldade alguma você consegue realizar essa opção e no mais espero ter contribuído com mais essa dica aqui no canal e até a próxima família Jotecphone e aí e aí e aí e aí Vamos lá.